Bom, como criar uma taça utilizando o Blender 2.8? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no Blender 2.8 é a interface, que mudou bastante em relação ao 2.7.9. Tem um link na descrição onde baixar. E eu vou ajustar um pouquinho para ficar melhor no vídeo tutorial. Esse recurso é bem bacana, que é o seguinte. Eu tenho aqui nas opções de Edit, as preferências. Nas preferências, eu posso, no sistema, habilitar o CUDA. Também vou ter que habilitar, na interface, eu tenho a escala, eu posso aumentar, e a interface é toda responsiva. Então, para ficar mais fácil de acompanhar no vídeo tutorial, eu vou botar 1.3. Isso ficou fantástico. E na parte dos add-ons, eu vou botar aqui, procurar no campo aqui, add-mesh, e eu vou habilitar o Extra Objects, que eu vou precisar para fazer a modelagem da taça, de uma forma mais fácil. Bom, depois disso, a gente precisa de uma referência da taça. A gente pode procurar uma referência como taça de vinho, e eu vou pegar aqui essa referência. Então, agora ficou as coisas aqui em cima, esse menuzinho, add, image, referência. Então, eu vou pegar aqui essa referência, já inseriu ali. Eu estou na vista de front, ou seja, clicando 1 do teclado numérico. vou mover a referência aqui com o move para cima, para que ela fique alinhada com o eixo X. Agora, eu vou fazer o seguinte, está aqui a referência, eu vou travar ela para que ela não fique editável. Agora, eu não consigo mais selecionar. O que eu vou fazer em relação a essa referência é ligar aqui o use alpha, aqui nesse simbolozinho da imagem é onde fica a referência, e vou diminuir um pouco a opacidade dela, para ficar mais fácil de enxergar. Agora, eu vou adicionar o nosso, começar a modelagem em si. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui com o 3D cursor, que é esse carinha aqui, e clicar aqui, que é onde a gente quer que comece. Eu vou começar aqui por cima, bem no meio da taça. Onde a gente clica com esse cursor, quer dizer onde vai surgir o próximo objeto. Agora, eu posso voltar para o move, o cursor já está na posição correta. Add, Mesh, Single Vert, esses campos apareceram porque eu habilitei o Extra Objects, não acabaria aqui. Então, com Extra Objects, aparecem esses aqui. Single Vert, Add Single Vert. Quando a gente adiciona o vértice, é importante verificar se está no modo editável e se está com a opção vértice. Isso é muito importante. Feito isso, ele já aparece com o vértice ali. Se eu apertar Add, Extrude, ele vai começar a extrudar. Já está para ver ali. Agora, eu vou fazer uma versão bem low-poly dessa taça. Eu vou fazendo só o perfil. Eu preciso fazer metade do perfil. Porque a taça, ela vai ser gerada como uma superfície de revolução. Ou seja, ele vai girar em torno desse eixo aqui, Z, que está em azul. Ó, Scroll, é o Zoom In e o Zoom Out. E o Shift e mais o Scroll, o Scroll é um botão, também é o Pan. Ó, Add, Extrude, Add, Extrude. Vou fazer essa bordinha da taça aqui, para que ela fique bem marcada. E agora, posso voltar a fazer com o espaçamento considerável. Não tem problema que esse espaçamento fique um pouco grande, porque depois a gente vai usar a subdivisão para deixar isso aqui suave. Eu vou seguir aqui embaixo. Aqui embaixo é outra parte importante. Eu não posso seguir fielmente a foto, porque se não, o que acontece? Essa parte aqui na foto, se eu fizer redonda, vai ficar com a parte de baixo arredondada, vai ficar parecendo um brinquedo aquele do João Bobo, não vai ficar de pé. Então, a gente pega aqui e tem que fazer como se estivesse vendo a vista frontal. Ou seja, como se tivesse um corte na taça. Então, eu vou considerar como se a taça até chegar aqui no meio. Agora, dá para ver. Seleciona tudo. Dá para ver toda a taça. Então, esse é o perfil. Só metade da taça. Agora, eu saio do modo editável, vou para o modo do objeto. clico aqui nessa chave de boca que são os modificadores, abro a lista e peço a opção screw. E aí, ele vai fazer a taça. Já fez a taça. Aqui, no cubinho, aqui, no quadradinho, eu vou mudar de vert para taça. e vou apagar o olhinho da referência. Está ali a referência e aqui. É importante tirar a câmera também porque ele vai ficar não renderizável. A taça, o modelo está pronto. O que falta? Só a subdivisão. Então, aqui, o primeiro modificador foi o screw. O segundo que a gente vai aplicar vai ser o subdivisão surface. Com duas interações. Agora sim, a taça está perfeita. Em cima e embaixo. Beleza? Falta o que? Organizar a cena e fazer o fundo infinito. Então, para organizar o render, a gente clica 7 no teclado numérico para enxergar de cima. Lembre-se, 1 do teclado numérico hora de frente, 7 hora de topo, 3 hora da direita. 7, Shift A, Mesh, Plane. Shift A é para adicionar ou, também se quiser, Add, Mesh, Plane. Dá no mesmo. Vou aumentar a escala aqui. Ó. Como a gente botou como posição, eu vou botar agora aqui, ó. Eu posso clicar nessa setinha aqui pequenininha e abrir a posição em Z zero. E aí, ele foi para o chão. Ó. Entro no modo editável, mudo para Add, é importante estar com Add aqui. Clico nessa última Add, Add Extrude de novo, ó. Z, sem fazer nada, clico no eixo Z. Então, ele vai restringir essa extrusão ao eixo Z. E aí, eu ando para cima e clico. Depois, seleciono essa Add do meio. Tá. E agora, eu vou usar o Bevel. Então, eu posso vir aqui nessa opção Bevel Edge ou Ctrl B. Vou andar para fora, ó. E ele vai abrir, vou me afastando. Quando a gente aplica o Bevel, abre esse campo. Presta atenção, abre esse campo aqui embaixo. Esse campo tem o número de segmentos. No caso, eu vou querer 8. E aí, eu já tenho o fundo infinito pronto. O que ficou faltando? Aqui está facetado. Como é que eu tiro essas facetas? Eu venho em objeto, Shade Smooth. E agora, saiu. Beleza? Deixa eu olhar se a minha taça está bem em cima aqui. Agora sim. Está perfeito. Tá. Agora, eu preciso organizar a câmera. Dica para a câmera. Eu vou olhar de cima. Sete, teclado numérico. G, para mover, ó. Que é o Grab. Vou mudar aqui, ó. Aqui em cima para Aramado. Tá. Vou adicionar um novo elemento. Add. Empty. O que é um Empty? Arros. Vou botar esse objeto vazio. O que é um Empty? Eu vou clicar aqui nessa configuração e vou dizer que ele vai ter dois metros. Ó. Isso aqui é um Empty. É um objeto invisível. Um objeto vazio. É um auxiliar de animação. E é para construir uma câmera com mais controle. Eu pego essa câmera. Vou clicar aqui na correiazinha. Que são Constraint. E vou pegar Track To. Track To. Clico aqui e clico no Empty. Mas aí a câmera ficou olhando para baixo. Não tem problema. A gente troca aqui a configuração de menos E e Y. Ou seja, o eixo Y da câmera é considerado para cima e o Z negativo. Isso eu estou olhando no global. Se eu mudar para o local vai entender. O sentido de Z negativo vai à frente ele vai olhar no sentido de Z negativo aqui está o Z e o Y ou seja, esse eixo aqui vai ser para cima. Posso fechar a saba aqui e como é que eu faço para duplicar as janelas? Para quem é novo no Blender a gente clica bem no cantinho aqui. Estão vendo que mudou o ícone? Ficou uma cruzinha clico e arrasto e depois clico e arrasto para baixo. Bom, então eu aperto aqui zero no teclado numérico aqui com o mouse em cima. Lembre-se que o mouse ele responde o Blender onde o mouse estiver. É importante estar com o mouse aqui e apertar o zero do teclado numérico. Agora estou enxergando através da câmera. Como a gente fez aquela configuração agora a câmera sempre vai estar olhando para o Empty. Então a gente pega o Empty e coloca ele mais ou menos no meio da taça. Então independente da posição da câmera ela sempre vai estar olhando para a taça. Vamos botar mais ou menos de frente e vamos mudar também aqui agora as configurações de render. Por padrão ele vem agora com o renderizador YV. Mas ele o YV é um renderizador bem bacana mas ele é mais como se fosse um renderizador de jogo. Então ele é um pouco mais complexo. Para quem quer trabalhar com imagem ou com vídeo animação é melhor usar os Cycles. Então a gente troca para Cycles e troca para GPU Compute. Se a placa de vídeo for uma placa de vídeo da NVIDIA que seja compatível com isso. Aqui na impressora a gente tem a parte de configuração da saída da impressão. Vamos considerar aqui 1080 por 1080. Vamos fazer um render quadrado. Então aqui eu já tenho a proporção do render quadrado e eu já estou dizendo para ele que eu quero renderizar com Cycles. Volto para o menu da câmera e vou mudar aqui a câmera para uma câmera 80 milímetros para ficar uma câmera mais com cara de render de produto. Para mim ver como é que está ficando a minha cena como está ficando o meu rendering aqui em cima ficou curto mas se a gente clicar com o scroll do mouse clica e arrasta com o scroll do mouse para o lado o scroll é um botão também vai aparecer aqui do lado as opções de shading. Se a gente clicar aqui com Cycles ele vai renderizar. Já apareceu ali a taça renderizada. Claro está sem luz então está com essa aparência escura. Primeira coisa é acertar o ambiente a gente vai clicar aqui no mundo onde tem background a gente clica aqui não na cor senão não vai dar certo é na bolinha aqui. Sky Texture e aí ele vai botar uma textura azulada como se fosse a luz indireta do céu. Agora para terminar eu preciso botar a luz como isso é um objeto reflexivo é interessante fazer essa luz com uma malha porque ela vai refletir melhor. Então eu vou com o mouse aqui em cima dessa janela eu aperto 3 do teclado numérico e vou criar um plano Add Mesh Plane só que eu tenho que mudar uma opção aqui que é o Align to View e aqui o tamanho então faço um plano relativamente grande e movo para o lado se eu quiser eu posso girar um pouquinho ele e trazer ele um pouquinho mais para frente bom agora eu clico no material com o plano selecionado e crio um novo material que é a luz ele por princípio cria um Principlet que é um material universal do Cycles a gente vai trocar ele para um Emission ou seja um material que emite luz e agora eu já tenho a minha cena iluminada se eu botar aqui uma força de 2 ele vai ter essa luz aqui agora falta o que configurar a taça seleciono a taça clico no New e vou trocar também vou escrever aqui o nome de vidro e vou trocar de Principlet para Glass e aí ele vai fazer um vidro que no caso ele tem por padrão esse Roughness de 0,5 a gente deixa em 0 e aí ele ficou a tacinha de vidro ali como a gente está acostumado pode acontecer da taça ficar como se fosse cromada neste caso é porque ele fez quando ele construiu a taça ele fez com as normais invertidas o que significa isso se eu vier aqui nos modificadores e abrir aqui o Screw a gente tem a opção do Flip e aí ele fica com essa cara meio espelhada em vez de transparente no meu caso ele montou certo mas se ficar espelhada é só vir aqui no modificador Flip Normals e se eu quiser aumentar um pouco essa intensidade aqui eu vou botar aqui 3 4 5 vou botar 5 direto então agora está com a força de 5 está mais clara a taça e se eu quiser eu posso colocar também alterar a cor do plano de fundo crio um novo material agora sim posso deixar o Principle posso botar uma cor que eu acho interessante pode ser um azul aqui da taça vou botar laranja porque eu já tenho um tutorial antigo com essa taça vou diminuir aqui o Roughness e aqui eu tenho a taça com a reflexão no fundo infinito para renderizar como é que funciona para renderizar a gente tem que revisar os parâmetros Sampling 128 está ok pode ser talvez um pouco mais por ser vidro vamos considerar 250 o tamanho 1080 para 1080 para não perder muito tempo no tutorial vou botar 50% e aqui nesse monte de imagenzinha é importante ligar o denoise isso é muito muito importante não precisa mexer aqui mas só ligar o denoise porque ele economiza tempo de render para renderizar a gente vem aqui no menu render render image ou F12 e ele vai renderizar a imagem aos poucos aí primeiro ele renderiza e depois ele aplica o denoise que ele vai limpando então o render vai ficando mais limpo mais bonito mais acessível e com isso a gente terminou o tutorial de como fazer a taça é interessante a gente olhar como aqueles reflexos internos todos aqueles detalhes aparecem durante o render pronto tá terminado o tutorial da taça e aí e aí e aí e aí